Labson, divulgação oficial Hoje é dia de bebida falsa, cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca, liga o fã, dá sim pro mundo Deixa eu, esse B.O.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa, cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca, liga o fã, dá sim pro mundo Deixa eu, esse B.O.A. é meu E quem perdeu, deixou, deixou E quem achar, é, é isso aí mesmo Vai, vai Porque hoje eu vou sair sem radar Como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar, pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa, cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca, liga o fã, dá sim pro mundo Deixa eu, esse B.O.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa, cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca, liga o fã, dá sim pro mundo Deixa eu, esse B.O.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa, cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca, liga o fã, dá sim pro mundo Deixa eu, esse B.O.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa, cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca, liga o fã, dá sim pro mundo Deixa eu, esse B.O.A. é meu E esse B.O.A. é meu Eita Sucesso Para ti é qualquer Para ti é qualquer Quantas vezes vai errar, descobri que o certo era o meu Quantas vezes vai virar, até pense bem que nunca me esqueceu As horas me dizem Que o B.O.A. é pra sempre, mas eu não sou Acorda pra gente Eu cresci de ser o seu despertador E o que virar, se virar, ninguém sabe A minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida Posso ser sua saudade mais doida E o que virar, se virar, ninguém sabe A minha paz tá na paz que me cabe O que virar, se virar, se virar, se virar, se virar, se virar Só saudade Galera da F.250, deu uma da noite, joga O repertório mais gostoso do Brasil Bora, tia, boquinha Bora aí Oh, quantas vezes vai errar, até descobri que o certo era o meu Quantas vezes vai virar, até percebe que nunca me esqueceu As horas me dizem Que o B.O.A. é pra sempre, mas eu não sou Acorda pra gente Eu cresci de ser o seu despertador E o que virar, se virar, ninguém sabe A minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida Posso ser sua saudade mais doida E o que virar, se virar, ninguém sabe Minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida Posso ser sua saudade mais doida Joga, joga, joga E o que virar, se virar Tá na paz que me cabe Amor da sua vida Sua saudade Quantas vezes vai errar, até descobri que o certo era o meu O céu é o céu é o céu é o céu Tchamak in!! O geberto mais gostoso do Brasil Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta O coração tá doendo Tá um vazio da porra que me entrou Eu queria não ligar e ignorar você Eu queria gritar Se eu tenho mais e eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar e ignorar você Eu queria gritar Se eu tenho mais e eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta O coração tá doendo Tá um vazio da porra que me entrou Eu queria não ligar e ignorar você Eu queria gritar Se eu tenho mais e eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar e ignorar você Eu queria gritar Se eu tenho mais e eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar e ignorar você Eu queria gritar Se eu tenho mais e eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar e ignorar você Eu queria não ligar e ignorar você Eu queria gritar Se eu tenho mais e eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Se eu tenho mais e eu grito volta Isso me revolta Chega aqui Repertório mais gostoso do Brasil Escuta aí ó Uma camisa esconde o peito arranhado E um arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga Agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da vó No caminhão da vó No caminhão da vó No telefone tom Onde é que cê tá? Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens E arrumando a posição do banco O meu drama O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor, tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia No balde de água frio No balde de água frio Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Mente sorriso Mente sorriso Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso De novo Ouê musicão Célula lanche tele O caminhão da vó O telefone tom Onde é que cê tá? Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens E arrumando a posição do banco A posição do banco O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor, tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia O balde de água fria E eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Mente e sorriso Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso Chega aqui o repertório mais gostoso do Brasil Oxa! Pode chamar-lhe acidente Pode espalhar que eu não presto Pode medir pra gerar E a gente é só sexo Sei falar mal, mas depois cê me liga Quem na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo é... Meu parceiro aqui cheio Você fala mal, mas depois cê me liga Eu sou o erro que dá certo Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista A sua saudade sabe ele de cor Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Joga, 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 joga Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Todo o tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no enviar Eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta E a foto dela sombe e não E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda 29 E toda vez que eu penso E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar De mandar pra luz Mas eu chego perto Não sei o que ela fez com mim Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde a assumir E o medo de te perder E os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio Bora meu pretinho Chego aqui Trabertório mais gostoso do Brasil Se eu mando o que eu penso A gente não volta E a foto dela sombe e não E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda 29 E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar De mandar pra luz Mas eu chego perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar De mandar pra luz Mas eu chego perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde a assumir E o medo de te perder E os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam o segredo As sete chaves no seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu Lhe mandar o mais lindo sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer Da lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu O amor que não morreu Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu Lhe mandar o mais lindo sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer Da lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu O amor que não morreu Esquema 7, o volume 6 Vem sofadinha, vem comigo Vem dançar, é no balanço desse sol E eu vou te conquistar Eu vou, eu vou, eu vou te pegar Vou sim, vou sim, vou fazer bem direitinho Preste atenção que agora vou te ensinar Se joga pra direita, se joga pra esquerda E se preparem agora E se preparem agora pra mexer Quero ouvir Desce, 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 desce Desce, desce até o chão Mexe, 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 mexe o povo Mexe, 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 mexe o povo A rocha tá lá no seu lado A esquema 7, quase um ao vivo O melhor do forró Seu corpo quase nu Que me parceirá Seu corpo quase nu Forró Esquema 7 Seu corpo quase nu Que me parceirá Sonhei contigo E quero chamar Seu corpo quase nu Seus olhos meus Não sei o que fazer Já fiz tudo pra conquistar você Seu corpo quase nu Que me parceirá Sonhei contigo E quero chamar Seus olhos meus Não sei o que fazer Já fiz tudo pra conquistar você Viver sem você não dá Como fazer pra suportar Essa solidão Que me sufoca Não dá pra aguentar Simbora Simbora Persimosa Simbora 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 Caramba o jovem do que começa a chamegar Vem e se liga nessa dança, esquema sede e vai tocar E gacha, e gatinha, gacha, 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 gacha Agora vence, sobe, 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 sobe Ô mulher da peste, agacha, gacha, gacha, gacha Agora vence, sobe, 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 sobe Ô mulher da peste, nos pios dos seus cabelos Eu quero me enrolar Esquema 7 Ao vivo pra você E a pancada é essa Simbora Eu nunca pensei em nosso amor ter me dança Parece loucura se você me deixar O meu coração só dá louco pra se ver Não dá pra esconder essa paixão Chugante, mas eu não sei fingir Ao não passar por razão é de todo meu Brasil Esse é o musical Esquema 7 Gravando o nosso sexto CD Pra você lançar E a pancada é essa Simbora Quando a gente chega no meio do salão Agito a galera tirando o pé do chão Vira e mexe e vai Sobe essa condição Jogando as mãos pra cima e bate na palma da mão Bate na palma da mão E deixa um poucozão Balance a cabeça e vai descendo até o chão Bate na palma da mão E deixa um poucozão Balance a cabeça e vai descendo até o chão E abraço especial Mocinho Cansaro Edmilson E Miguel Alves Que mais sucesso ao vivo pra você Esquema 7 Colume 6 Você se come na da música, claro As vezes eu saio na noite Bari, 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 bari Tomando umas e outras Bari, 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 bari Puxando umas garotas Bari, 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 bari Isso é chique, é nota 10 Aí no fim de semana eu caio na zoeira Puxando o som A maior O que eu sou Nota 10 Puxando o som A maior O que eu sou Nota 10 Aí eu faço O cavalo de pau O vinho do sertinho Mas eu dou moral Pra ninguém O que eu sou Nota 10 Puxa-se fora e safa-lê Isso é por razão Esquema 7 Ao vivo Colume Lens Balançar E até o chão Até o chão Vai, 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 vai Essa é pra cá A gente desce até o chão Comiga-se Simba Ela vem Querendo dançar Imagina o problema que vai dar Chegou de mim e sai arrebalando sem parar Todo mundo agora está querendo me abomar Se liga, pegadinha, que aqui só tem animal Olhe do seu lado, já tem um cara de pau E se você provoca, não pode nem reclamar Desse jeito, nem eu posso aguentar Você convida E o sucesso continua Esquema 7 Colume 6 O chão está começando O povo já está chegando É, vamos pra dançar O porro tá animado Ninguém vai ficar parado Tem que se bala e vem pra cá Tem mulher pra todo lado Pra quem quer dançar colado Se não dá voz de paz Samponeiro, puxa o pole Vai subindo, vai subindo Vai subindo, vai subindo, vai lançando o popozão Vem mexendo, vem pra cá De lua, de repente, encontrei você, logo me apaixonei, o teu sorriso tão lindo, o coração me acendeu. Tava sozinho na noite, de lua, de repente, encontrei você, me apaixonei, o teu sorriso tão lindo, o coração me acendeu. Te amo demais, só você me faz viver. Só tem um paz quando tô com você, meu Deus, eu te amo demais. Eu sabia de tudo, pra não te perder. Briguei com o mundo, lutei com você. Eu chorei aqui, trancado nesse apartamento. Já virei a noite te buscando, na minha janela. Já passei a noite desejando, ter você aqui. E eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela. Não pergunte por que eu vou embora. Mas a sua falta de interesse em minha vida, me fez crer que eu não preciso de você. Quando fico do seu lado, estou sozinho. Se estou longe, fico perto de você. Pois você está comigo, na cabeça e no meu coração.